Vou fazer o meu ranchinho na beira do rio só pra me pescar Pra fugir do barulhão da cidade grande pra não estressar Lá eu fico amoitado, jogo um farelinho pra cevar o poço Até esqueço que no banco eu tô atolado até o pescoço Ai como é difícil a vida do pescador De noite ele rosca o anzor na gaiada da taboca De dia ele queima no sor, dando banho na minhoca Levanto de madrugada, pego a minha enxada e começo a cavar Mas é pra arrancar minhoca, pra fisgar uns bagra e pra nós almoçar Depois arranco umas bandioca e jogo na água pra elas estragar Pra cevar peixe graúdo eu faço de tudo pra não travar Ai como é difícil a vida do pescador De noite ele rosca o anzor na gaiada da taboca De dia ele queima no sor, dando banho na minhoca Tchau 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 E aí